Gente, olha só quem tá colando aqui na grade direto, assim, sem intervalos comerciais, temos aqui quem? O sensacional, mano, eu te conheço uma cota, hein, seu Lucas? Cara, você foi meu professor o quê? Uns 10 anos atrás? Desculpa dar a idade pra você, mas é por aí, mano. Faz uma cota, seu louco. Tava aqui antes, eu acho que é o Hugo, né? A gente tava falando que foi na época da Impacta, mano. Então, tipo, eu tô com 37, eu tinha 21, mano. Caralho. Mano, você foi meu professor lá na Forlinux. Pode crer. Bons tempos atrás. É, mano, fiquei muito aí. Forlinux, que mais? Senac, Impacta, Grimm, Utah, tá ligado? Já dei aula da semana toda, final de semana, dava aula pros burros aqui, foda, mano. Era muito divertido, mano. E aí fiz vários camaradas que nem você, mano, foda. E aí você hoje faz parte até das minhas patotas de amigo, mano. É, tem vários amigos em comum que falam de você e sempre muito bem, mano. Isso é muito legal, Lucas. Porra, agradeço demais, de coração. Fico muito feliz mesmo de estar conseguindo ajudar depois de tudo que você me ensinou. Você é louco, mano. Hoje você destrói vários. Ó, você já falou sobre Terraform lá no Fica em Casa, foi sensacional, mano. Foi uma das palestras que a galera mais elogiou, mano, do Fica em Casa. Eu tenho uma inveja gigante de você, porque você já sabe, eu sempre falo a mesma coisa. Eu sempre sou um cara muito repetitivo, né? Eu moro em Portland, mano. Puta que eu paro. Ah, mas você tá num lugar tão bom quanto, vai. Convenhamos. Não dá pra reclamar, mas Portland, eu vou te falar que, olha só, mano. Que lugar, mano. Foda. Bem, vamos lá começar, então. Só pra não atrasar toda a bagaça, Lucas, o palco é seu. Quando você quiser compartilhar aí a tela, eu já compartilho aqui e você já manda ver aquele talk sensacional. Vou ligar aqui. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, mano. Valeu demais aí por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Você é Zica demais e a galera, com certeza, vai aprender muita coisa. Mais uma vez, vamos falar aí do universo do Terraform. Foda. Eu que agradeço. Vamos nessa, então. Deixa eu compartilhar aqui, dar o playzinho. Vamos lá. Vocês já estão vendo aqui, né? Eu espero que sim. Então, e aí, gente? Bom dia. Aqui no Brasil ainda nem o sol saiu, mas bom dia pra você aí. A ideia da talk de hoje é dar um gostinho do que é o Terragrante. Eu sei que eu antes não usava Terragrante, eu achava na minha cabeça que se você sabe usar o Terraform bem, se você entende o core, pra que você vai precisar do Terragrante. Mas eu mordi muito bem minha língua, porque depois que eu fui estudar, eu vi que ela é uma ferramenta ótima pra um monte de coisa. E a ideia dessa palestrinha de hoje é te deixar curioso pra estudar um pouquinho mais do Terragrante. No final aqui, eu fiz um lab bem rapidinho e eu pretendo mostrar pra vocês o que dá pra fazer com ele, tá? É engraçado que quando você começa a brincar com o Terraform, você pensa assim, não, vou terraformar tudo, né? Vou terraformar cloud, vou terraformar todos os meus projetos. Falta só terraformar sua mãe, né? De tanto que é animado que você fica. Só que daí quando você começa a usar o Terraform, você começa a ter alguns problemas. Às vezes é difícil você criar um código e tentar migrar ele pra um ambiente. Às vezes é difícil você tentar criar alguma stack do zero, ou mesmo gerenciar com uma equipe, né? Se tiver mais de uma pessoa trabalhando mesmo no Terraform, já é um caos, né? Então, algum dos pontos negativos eu até coloquei aqui, que seria assim, tem pessoas que fazem os TFs, né? Os arquivos de TFs gigantescos, de 200, 300 linhas. Você abre o negócio e não entende nada. Tem um monte de ressources soltos por aí, datas soltos por aí. Quando a pessoa usa módulo é perfeito, mas nem todos usam, né? E aí você vai tentando entender o que aquele código tá fazendo, demora demais, é muito sofrimento. Também, como eu falei, tem states jogados por aí, tem gente que usa state local, tem gente que usa state remoto, mas aí um joga num bucket do S3, o outro num outro bucket, e aí tem path diferente, etc, etc. Fica um caos. No final das contas fica um caos, ninguém entende e dá problema também, né? Porque se você deletar o state do Terraform ou subscrever, você perdeu basicamente o seu trampo, né? Com o Terraform. E, no final, cada um faz seu jeito, aqui eu padronizo desse jeito, ali você padroniza desse, eu gosto desse módulo, você gosta daquele. É um caos. Então, essa abstração, que é o Terraform, precisa de uma outra abstração para ajudar a gente. E o Terragrante vem para isso. Então, o que é o Terragrante? O Terragrante é nada mais do que uma abstração para o Terraform. Ele vai executar algumas coisinhas, alguns comandos, e depois vai chamar o nosso lindo e velho conhecido Terraform Apply ou Terraform Plan. Então, ele é realmente uma camada de abstração. Ele vai fazer algumas coisinhas que o core não faz, só que facilita demais a nossa vida para administrar código com o Terraform. Então, quando você quer transformar o seu ambiente como um template, quando você está mexendo com infras bem grandes e você quer tentar destrinchar elas, o Terragrante é perfeito para isso. E é isso que eu vou querer mostrar na demo. Eu estou correndo aqui nos slides para a gente ter tempo para mostrar toda a stack, tá bom? O Terragrante foi criado com o princípio do DRY, do Don't Repeat Yourself. Então, ao invés de você ficar copiando o bloquinho de provider para lá, para cá, ficar copiando um monte de coisa, ele foi feito para você tentar não repetir muito o código. fazer uma vez e só ficar preenchendo variável. Então, outra coisa que também é muito legal no Terragrante é que ele força você a usar algumas boas práticas por padrão. Então, eu vou mostrar para vocês, mas ele já ajuda demais a fazer o Remote State, ele já ajuda demais a utilização certa dos módulos, em como que você vai fazer as dependências entre os módulos. Isso é fenomenal. Então, e outra coisa também que é bem legal, como você está trabalhando com múltiplos ambientes, às vezes é difícil você colocar os providers certos, né? Então, seria os profiles dos providers, ou seja, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um ambiente de dev, eu tenho um IAM role para aquele ambiente. E homolog, você tem outro. No Terraform, você poderia tentar fazer um mapa que, se fosse um ambiente dev, faz isso, se fosse um ambiente homolog, faz aquilo, mas às vezes você acaba colocando muita complexidade no código. E o Terragrante tira essa complexidade. Então, só para mostrar aqui um exemplo bem básico, só para a gente alinhar, mas eu já vou para o código mostrar bem melhor para vocês. Esse seria um Hello World do Terragrante, um arquivo mais básico que daria para ter. Vocês podem ver que ele também é estruturado em HCL, tá? Então, a gente também tem bloquinhos. E o primeiro bloquinho aqui que a gente tem é o bloquinho de Terraform. Nesse bloquinho, você especifica onde o Source vai ser, se ele vai ter que baixar alguma coisa. É igual o que você usa no módulo, tá? Quando você está usando o bloquinho de módulo do Terraform. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o Source. E o que o Terragrante faz por baixo dos panos? Ele vai naquele módulo, baixa e aí joga num folder local e ali ele vai e dá um Terraform apply, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, mas é simples assim. Ele não usa igual o Terraform que ele faz o encapsulamento do módulo, não. Ele realmente baixa os .tf, vai no folder, Terraform apply. Só isso que ele faz. E aí, a gente tem um bloquinho de inputs, que é o que você passa de variáveis para o Terragrante. E também por baixo dos panos, para os curiosos, o que ele faz é o seguinte. Ele vai pegar essas variáveis e vai transformar isso em variável de ambiente. Então, ele vai colocar lá tf underscore var e aí o nome dessa coisa aqui. E quando executar o Terraform, ele já vai estar carregado todas as variáveis de ambiente e ele vai saber se virar, tá bom? Então, eu só queria mostrar isso daqui mesmo de slide. Quero falar mais com vocês no código, então é por isso que eu corri. Para quem quiser, depois eu vou também colocar essa palestra lá no nosso repo. E aí, quem tiver afim de acompanhar também, tem esse QR Code aqui que vocês podem acompanhar, mas também está lá no meu GitHub. Beleza? Vamos começar a festa aqui. Se tiver a fonte pequenininha, Jefferson, por favor, me ajuda. Mas a ideia é a seguinte. Nesse repositório aqui, a gente tem dois folders aqui, que seria o Terraform e o Terragrante. Eu vou tentar mostrar para vocês um cenário de como que ficaria o Terraform versus o Terragrante. Se a gente abrir esse main.tf aqui, a gente começa a ver junto algumas coisas. Então, aqui, ó. Beleza. A gente tem o Provider AWS, tá bom? O cara jogou no mesmo arquivo. A gente tem algumas variáveis aqui soltas, tá? Ah, o cara está usando o módulo. A gente tem o módulo da VPC. Legal, tá bom? Aí, a gente tem o módulo Security Group, tá? Um de role. Ainda não sei o que isso aqui faz, beleza? A gente tem um data também, o Ubuntu. Ah, e tem um módulo de instance. Tá bom. Então, isso daqui, o que está fazendo? Ele está... Todas essas daqui são dependências para essa parte, para esse módulo aqui do instance. Então, ele deve fazer... Ele deve subir uma instance, ele deve fazer uma role para ela, deve fazer... Ataxar essa role na instância e faz uma VPC onde essa instância vai rodar, tá bom? Então, legal. Tranquilo. Se eu quiser dar um Apply nesse Terraforming, super tranquilo. Não tem problema nenhum. Só que daí, a gente começa a pensar em escala. Como que ficaria isso para um outro ambiente? Se fosse um ambiente de homologação, beleza. Eu desenvolvi aqui. Como que eu vou aplicar isso em outro ambiente? Ah, beleza. Eu vou fazer um TFVars que seja separado por ambiente. Então, vamos lá. Eu tenho o meu TFVars de Dev, eu tenho o meu TFVars de homolog e o de produção. Mas aí, a gente já começa a ter alguns problemas. Como que eu vou guardar o estado do Terraform? Não sei. Talvez eu possa fazer alguma coisa com o Terraform Workspace e aí eu fico brincando entre os ambientes. E autenticação diferente? Como que eu faço? Então, vocês podem ver que esse cara aqui, ele deveria ser muito simples. Era um módulo. Eu deveria shipar isso daí como um módulo. Só que eu já estou começando a adicionar muita complexidade fora do que o Terraform gostaria. E é para isso que o Terragrante vem, tá? Deixa eu mostrar para vocês o mesmo código como ficaria no Terragrante. Então, se a gente abrir aqui o folder do Terragrante, a gente já vê uma coisa diferente. A gente já vê esse Terragrante HCL aqui na raiz, tá bom? E a gente vê alguns folders de Dev, homolog e prod. Legal. Deixa eu abrir aqui o de Dev. Quando eu abro o de Dev, a gente tem uma região aqui da AWS, o ST1, legal. E aqui a gente vê também que tem os módulos que eu tinha mostrado para você no outro código. E para mim, se eu estivesse aqui começando, era muito mais simples eu entender o que está acontecendo aqui. Se eu nunca estivesse mexido nesse projeto, eu só de abrir aqui, eu já entenderia que tem uma instância, ser uma VPC, um Security Group, é muito mais fácil. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que funciona. Se eu abrir aqui no folder de VPC e abrir o Terragrante HCL, a gente pode ver o que a gente estava vendo lá no slide. A gente tem esse Terraform aqui. E a gente tem um outro bloquinho chamado Include. Esse bloquinho já começa a deixar as coisas muito interessantes. Por quê? Porque com isso daqui eu consigo reutilizar código. Eu consigo meio que herdar códigos. Então, vamos tentar entender isso daqui. Eu tenho aqui um Include e está falando que o path dele é Find in Parent Folders. Então, isso daqui é uma função nativa do Terragrante e ela foi feita para você conseguir pegar Terragrante HCLs de outros lugares. Então, por padrão, se você não passar nenhum argumento para essa função, ele vai tentar voltar nas pastas, ir em direção à raiz e ir procurando um Terragrante HCL onde quer que esteja. Então, vamos voltar junto aqui para tentar entender. Estou dentro de VPC, saí de VPC, estou dentro do ST1, não tem nenhum Terragrante aqui, voltei, estou em Dev, não tem nenhum, voltei, estou em Terragrante. Aqui tem um Terragrante HCL. Então, ele vai vir até aqui e lê esse arquivo. E olha que interessante que tem nesse arquivo. A gente tem alguns Locals, mas não foca nisso agora. A gente tem um outro bloquinho aqui que é o Generate. Isso daqui é uma coisa fantástica do Terragrante. Eu consigo, em tempo de execução, criar arquivos. Então, antes de chamar o Terraform, o Terragrante vai executar essa coisa aqui e criar um arquivo para mim. E no nosso caso aqui, eu estou criando um provider automático. Isso é muito legal, porque eu consigo templatizar esse provider. E aí, eu consigo falar, se está em Dev, utiliza tal conta, se está em homolog, utiliza tal conta, ou tal role, e etc. Isso é muito legal. Eu consigo deixar meus códigos mais dinâmicos. Tá bom? Então, aqui eu coloquei um provider da AWS. Eu estou trocando na região, à medida que vocês viram aquela pasta de Region. À medida que a pasta de Region muda, esse cara também muda, é dinâmico. E aqui eu fiz só uma brincadeirinha com o default tags, porque o provider da AWS permite a gente colocar as tags aí. E todos os resources que vão ser utilizados nesse provider já herdam essas tags. Então, eu também já consegui enxertar todas as tags que eu preciso nessa nossa brincadeira. Tá bom? E outra coisa que é muito legal também, que o Terragrante ajuda a gente a manter as boas práticas do Terraform, é essa configuração aqui de Remote State. Então, olha que legal. Essa configuração aqui permite que todos os Terragrantes HCLs que serão executados vão estar em um bucket de S3 com o path certinho, cada um no seu lugar, guardando o path state certinho. E, além do mais, tem uma configuração de Dynamo. Então, eu vou ter certeza que duas pessoas não vão estar aplicando o mesmo Terraform ao mesmo tempo. Porque o Dynamo vai fazer com que eu consiga adquirir um lock e, depois que eu terminar, eu dou o release dele. Tá bom? Isso tudo automaticamente. E lembrando que a gente está vendo o bloquinho de include. Então, todos os nossos Terragrantes vão ter isso por padrão. Tá bom? Beleza. Vamos voltar lá para o exemplo da VPC e terminar ele. Então, legal. A gente viu aqui o include. Aí, a gente tem aqui o locals. O locals é igualzinho o Terraform. É um jeito também de você conseguir fazer algumas variáveis dinâmicas. Nada mais do que isso. E aqui os nossos inputs. Tá bom? Então, aqui a gente está vendo os inputs relacionados apenas ao VPC. E vocês podem ver que, utilizando o Terragrante dessa maneira, você está colocando uma outra boa prática também. Que você está apenas utilizando um módulo para uma função. Você não tem um módulo que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem um módulo que faz uma coisa. Você deixa o módulo único e pequeno. E isso é muito bom quando você está tentando administrar IAC. Tá bom? E aqui também, a pessoa que estiver olhando aqui vai entender muito mais fácil o que está acontecendo. Sem ter que abrir um outro arquivo. Tipo, vou abrir aqui o meu Terraform e eu tenho que abrir agora o meu TFVars para entender o que está acontecendo. Legal? Mas tá bom. Essa daqui é um exemplo bem simples. Vamos dar uma olhada no exemplo do EC2, que é lá onde o bicho pega. Se eu abrir aqui o EC2, o Terragrante HCL, a gente vê de novo aqui um Terraform. Então, esse daqui é um outro módulo que eu estou utilizando. O Include, novamente. Então, a gente sabe que esse daí já vai nascer com o Provider certo e com o Remote State. Bonitinho. A gente tem o Locals, que depois eu vou mostrar para vocês o que é essa coisa aqui do IAMO Decode. E a gente tem um Bloco de Dependence aqui. E esse Bloco de Dependence também é outra coisa muito legal. Por quê? Antes da versão 0.13 do Terraform, você não conseguia usar o Depend Zone dentro do módulo. Você tinha que fazer um monte de gambiarra para conseguir tentar encaixar, encadear os módulos em si. Só que o Terragrante já meio que nasceu com isso por default. Então, o Terragrante antes era muito importante nisso também. Então, o que acontece com esse Bloquinho de Dependence? O que ele faz? Eu tenho um Config Path e eu tenho novamente esse Find Impaired Folders. Esse daí ele vai procurar um Terragrante HCL. Mas como eu passei algo para ele, ele vai tentar procurar um folder. Tá bom? Então, isso daqui é parecido disso daqui. Ele vai tentar achar isso aqui nos meus arquivos. Tá bom? Então, se a gente fosse ver, como ele está aqui na EC2, ele vai voltar. Aí ele está agora na Region. Ele viu que tem um folder chamado VPC. E ele vai pegar esse Terragrante HCL. E o que ele faz por baixo dos panos? Ele vai organizar o Terragrante de uma maneira que, antes de executar esse EC2, ele vai executar o VPC, vai dar um Terraform Apply, vai dar um Terraform Output e vai me trazer os inputs lá, o Output como Input, para que eu consiga utilizar nesse código aqui. E aí eu tenho a minha cadeia de dependências. Nesse caso aqui, eu tenho uma dependência de VPC, Security Group, AMI e Role. Outra coisa que é legal também falar é que esse Mock Output aqui, ele é utilizado quando você está tentando fazer um plan no Terragrante. Por quê? Porque quando você está fazendo um plan de uma infraestrutura que não existe, ele vai tentar ir para o outro módulo. E como o outro módulo não foi aplicado, não tem nada. Então, esse Mock Output é só um jeito de você... Se você quiser testar esse folder, você consegue dar um Terragrante Plano e você vai ver alguma coisa, tá? É só um Safeguard. E aqui embaixo a gente tem os inputs e a gente pode ver como ele utiliza essas dependências. A gente dá um dependence.ami.outputs, que é os outputs daquele outro módulo, e aí eu pego exatamente o que eu quero. Legal? É só isso. É assim que se utiliza, tá? Deixa eu só ver como que eu estou com o tempo, tá bom? Então, vamos dar uma rodada aqui para mostrar, e aí depois eu vou mostrando os outros ambientes. Então, aqui eu já estou no Terragrante Dev, tá bom? Eu vou fazer uma coisa que não é recomendada para executar em produção pelo Terragrante, mas a fim de acelerar as coisas aqui, eu vou dar um Terragrante Run All Apply. O que isso significa? O Run All, ele vai procurar todos os arquivos Terragrantes embaixo de Dev e vai tentar aplicar. E aí ele vai lidar com as ordens desses Terragrantes, e aí ele vai ver a dependência certinho e criar esse stack toda para a gente. Então, se eu der um Apply aqui e der Yes, ele vai começar a criar os nossos projetos aqui, vai criar os arquivos, inicializar o back-end e etc. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o ambiente de homologação. Então, legal, a gente viu aqui o de Dev. Se eu quisesse promover esse código para homologação, é muito simples. Eu posso só copiar esse folder e colar e começar a fazer as modificações que são pertinentes à homologação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em homologação. Homologação, vocês podem ver que está em uma outra região. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha agora nesses arquivos de configuração. Por quê? Porque esses módulos aqui que a gente viu, eles são iguais. É a mesma Terragrante. A única coisa que muda é os inputs. Mas vamos dar uma olhadinha agora para entender o que são esses YAMOs. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem um region no ponto YAMO e ela está dentro da region. Então, aqui a gente tem algumas configurações. Estou falando que é a AWS Region, o SCC2. Tem as tags referentes à região. A gente tem um outro também que é o env YAMO. Então, esse daqui também eu consigo colocar em qual env ele está. E se a gente for fazer uma comparação com o de Dev, a modificação é pertinente. E a gente tem um outro que é o global. Então, esse daqui também é onde se eu quisesse colocar algumas coisas globais, é o meu projeto todo. Uma coisa que vale só falar, isso daí não é obrigatório, não é uma coisa do Terragrante, tá? Mas é um jeito legal de você conseguir administrar os arquivos por environment ou por região. Então, como que isso funciona, né? Isso funciona porque o Terragrante tem uma outra coisa que é muito legal, que você consegue utilizar todas as funções nativas do Terraform dentro do Terragrante. Então, aqui, olha que interessante. Eu estou usando o Locals e aí eu estou usando as funções nativas do Terraform. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um YAMO decode de um arquivo que o Terragrante vai procurar, tá? Então, é exatamente isso. Então, o Find Impaired Folders vai procurar um arquivo chamado env.yml e esse env.yml está aqui. A função do Terraform File vai carregar isso em memória e a função do Terraform YAMO decode vai converter isso para a linguagem do HCL para que eu consiga utilizar. E aí, aqui, dentro do meu código do Terragrante, eu consigo utilizar ele, ó. Locals.envvars.env. E aí, eu consigo deixar todo esse código de um jeito muito mais dinâmico e modificando em poucos lugares. E esse é o princípio do dry. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha para ver se a nossa stack está bonitinha. Ele já criou a VPC aqui. Vai só demorar mais um pouquinho. Ele vai ainda criar o Security Group e as outras coisinhas. Enquanto isso, eu vou mostrando mais algumas coisinhas para vocês aqui. Então, a ideia é exatamente essa. A ideia é tentar abstrair alguns conceitos e utilizar essas dependências entre os módulos. Porque se você... Assim, o Terraform já faz um ótimo trabalho em lidar com as dependências do resource, porém, às vezes, dá alguns pausos. Você não consegue também forçar direito qual seria a dependência certa e coisa do gênero. Mas com o Terragrante você consegue. E umas coisas também... O céu é o limite com essas configurações. É claro também... Cuidado para não deixar muito gambiarra no Terragrante, né? Mas você pode fazer várias coisas que eu não estou mostrando aqui, mas um exemplo seria... Você consegue colocar before e after hook. Então, antes de executar o Terragrante, você pode falar para ele fazer uma coisa. E depois de ele executar o Terragrante, você pode falar para ele fazer outra coisa. Então, você pode pensar... Ah, eu quero que ele rode um packer antes de rodar o meu Terragrante, porque daí eu vou querer pegar o ID dessa AMI para fazer alguma coisa. Depois do Terragrante executar, eu quero que ele gere um relatório, porque eu quero mandar para algum lugar que o build foi com sucesso. Então, o céu é o limite. Dá para fazer muita coisa legal. Então, aqui a gente já está terminando, está criando a nossa instância aqui. Essa instância aqui é um Nginx bem bobinho. Terminou aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele só vai mostrar a página do Nginx e também ele vai mostrar em qual ambiente ele está. Demora um pouquinho para o user data subir. Então, vamos dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Ainda a instância não está pronta. Esperar mais um pouquinho. Nesse meio tempo, eu vou soltar uma micro piadinha. Hoje é o dia que o PT fala sextou com vontade, né? Sexta-feira 13. Você é louco. Vou dar um refresh aqui. Ó, legal. Já foi. Então, a gente tem aqui mostrando em qual ambiente ele está. A gente fez o deploy da stack de dev. Então, é isso. Bem, eu acho que eu estou no tempo certo. Mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou destruir toda a stack aqui. E voltar para a apresentação. Se alguém quiser também dar uma olhadinha no QR Code para depois baixar, fica à vontade. Também, se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí que a gente responde. Me matando aqui para mudar a câmera, meu Deus do céu. Sensacional, seu Lucas. Pelo amor de Deus. Você falou uma coisa e eu sou igualzinho a você. Eu tinha, até 30 minutos atrás, um preconceito ainda com o Terraground. Mas eu vou parar com isso e vou dar uma olhada com todo carinho. Mano, eu tenho aqui alguns pipelines. Eu tenho algumas coisas construídas aqui com o Terraground, tá ligado? Só que, mano, só suporta. Aí a galera que já tinha construído isso e, mano, você fala, cara, qual que foi? E quando você falou desse negócio de parar de ficar copiando, porque o Terraforming chega uma hora que você... É isso, né? Se a galera ver o seu trampo só pelo commit lá, no GitHub ou no seu repositório lá do, sei lá, GitLab da sua empresa, vai ver, caralho, o maluco poda para caralho, né? Um monte de coisa. Mas, na verdade, mesmo, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V para o ambiente, não sei lá onde. Mano, é tenso isso. Está melhorando agora, né? Com os Workspace e outras coisinhas mais. Mas ainda está longe ainda de falar assim, mano, que foda. Mano, gostei pra cacete, Lucas. Parabéns, mano. Sensacional demais. E ainda agora com a Demozinha. Demozinha, sexta-feira 13, mano. Sexta-feira 13. Isso daí não é fácil para ninguém aqui, não. Testou, né? Fiz a viradoca do PT ainda, mas é. Tipo isso. Pega fazendo o seguinte, ó. Fecha, fecha a atenção agora. Tira a foto desse nosso querido aí, QR Code, certo? Para que você possa acessar lá o repo do Lucas Souza, mano. Terra Grande Exemplo. Para que você possa entender mais. A galera curtiu, hein? Você já sabe. Digita aqui lá, exclamação, Lucas, para que você possa ter acesso à rede social. E pode a galera te pingar lá, Lucas? Claro, com certeza. Eu sou... Eu até estava brincando com você antes, né? Que tem só Mino e Mina da NASA aqui. Eu sou meio que a ovelha negra aqui, porque eu não tenho Terra Grande. Eu não tenho Twitter, não tenho nada, sabe? Então, me chama lá no LinkedIn. Me chama no Instagram, que está tudo tranquilo. É isso aí. A gente compartilhou o seu Instagram aqui. Então, depois, passa aí para a galera, que eles também chumbam aqui no seu nome lá, o LinkedIn, para que a galera possa trocar de ideia, seguir aí o bate-papo com você. Fechou? Animal. Valeu demais pela oportunidade. Valeu você, mano. Foi sensacional demais. Mais uma vez. Muito obrigado, viu, Lucas? Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.